Fala galera, beleza? Estamos de volta em mais um videozinho louco pra vocês Galera, o trânsito hoje tá sinistro A gente não tá atrasado, mas a gente quer Chegar pelo menos no horário Vamos ver aqui o que a gente pode fazer Que o negócio aqui tá meio complicado Opa! Opa! Caralho, velho Vamos ver se daqui dá pra gente passar Vamos abrir o canto de escape, né velho? Que porra andar também desse jeito Com canto de escape fechado assim, fio Agora Vamos que vamos Vai aí tiozinho Viva o canto de escape Viva o canto de escape Viva o canto de escape se não a gente não anda fica parado no trânsito essa porra eita merda, lama, droga vamos acelerar olha, passou na minha frente opa fecha não, tio acelera, irmão, acelera é nóis, tio é isso aí, eu gosto assim, fio adrenalina no trânsito e o peça atrás prega não, porra eita carai o cara acordar de manhã cedo num furrado desse cê é louco, cachoeira esse é rim, véi pode dar, fio vou lhe buscar, viu eita, esse tá virado no cranco, véi essa beideira eu não faço não, véi passar no sinal botando a mão em placa e tudo mais, mano não faço nada eu vou brecar a mão um pouquinho pra mim acompanhar, bora é nóis, vamos botar a madalona pra andar um pouquinho, a bichinha tava andando muito em rotação baixa, sabe? aí a gente, de vez em quando, né, botar uma bichinha pra andar um pouquinho e ver se ela anda a mão um pedacinho, né? e ver se ela o cara já passou duas vezes na minha frente, eu vou buscá-lo ele tá andando a fresquita papai não perde não, viu? vai entrar aqui papai não perde não, porra pensei que a madalena vai fazer feio, ó e aí já sei, porra, o ramadá tá foda, hein mas a madalena tá no grau ainda revisada tá andando direitinho é loucura hoje, fio hoje é loucura no trânsito um vídeozinho diferenciado aí pro canal nunca mais eu tinha fazido umas carreirinhas, né, velho? então vamos dar, né mas a moçaneta não no meio do trânsito então é isso aí, galerinha vou ficando por aqui valeu, valeu, é nóis até o próximo vídeo fui até o próximo vídeo até o próximo vídeo tchau